Bota lá do pão do que vocês querem ver Sangue! Roda cultural Bota lá do pão do que vocês querem ver Sangue! Eu vou rimando aqui com pó Tranquilo eu vou fazendo meu freestyle e o do meu melhor Olhando pra tua cara tá meio esquisito Eu vou ligar você que parece um marquito Depois uns anos mais evoluindo, talvez Eu vou rimando, sabe que eu sou sensei Faço meu freestyle, vou gastar onda Cada gurima não sabe, eu vou gastando a zona O bagulho é muito doido, sem hipocrisia Mas o seu tênis pareceu tão uma bisnaga De padaria e manda que eu comprova de Fidelis Eu vou rimando, sabe que eu não sei Fidelis, mas você é o todo Amigo do capital américa Eu sou um salto ao Dena Erika É mesmo que hoje é a palavra da mente Tá tranquilo eu faço meu freestyle que é fluente Vou seguindo no rap e ver só inteligente Se o rap é um rio, minha mente já é uma nascente Faço vou fazendo nesse flow Tá tranquilo eu mando, sou de freestyle E eu mostro aqui meu show É mesmo que eu sou freestyle de longe, eu tenho um detalhe Eu não sou Itachi, mas que é bom, lhe falta Point Line Direito de resposta, Dato Thor, 45 segundos Vou mostrar as Point Line Eu tô aqui roubando o beat Com o seu faço o atrocínio O tênis é feio, você bota fé que é patrocínio E agora eu te falo moleque Tá pronto pra bater minha cara Que é esquisito, você é zumbisão de crack Olha pra tua, você tá ligado Você é pentelho, quer falar da minha cara Te usou sensível, olha no espelho Te falo aqui moleque, aqui você vai apanhar Olha pra cara, tua tatuagem Real trap star, aqui você não é feio Você tá ligado, é tatuagem na cara Desde os 15 aqui eu tenho te batido Eu tenho te espancado, cê fala pô fica calmo Que agora pra você eu faço você ficar sumido Tá sumido há muito tempo E agora vai parar Voltou pra batalha, pra de mim cê vem apanhar Te falo aqui moleque, no fundo você se esconde Pra bater no donk, eu vim muito de longe Direito de ataque, MC do Akitor Mais 45 segundos Esplana, 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 esplana Pediram pra eu esplanar, botaram outro bumbep Falaram porra, bota o bumbep que dó desse muleque Que se botasse um pep eu te engolir Cê tá ligado moleque, não vai ter espaço pro teu fi Agora eu vou mostrar pro cê que aqui é o segundo round Agora cê vai ter que bater muito pra ganhar Eu quero ganhar no segundo round Cê tá ligado há muito tempo Mó vontade de mijar, vou te matar mais rápido Meu mijo é mais importante, cê tá ligado Meu porra que é de diamante E agora eu vou mostrar pro cê a minha z-day Depois desse tanque eu vou botar o torféu na estante Eu vou mudar minha vida num instante Coisa que você não fez, cê já tá aqui há 10 anos Cê demorou um ano pra ganhar o primeiro E agora, na terceira vez, agora eu tô ganhando Cê fica de fato te batendo Cê fica rindo, mas no fundo tá chorando Cê tá aqui no swinga E mesmo no bumbar com o fuzão Você não tem giga Agora é que eu sigo segundo de jeito de resposta nesse dobro Final da batalha do tanque Segundo round eu não deixava Eu não deixava, o bagulho é doido Falou que demorou 10 anos no bagulho tanque Eu não deixava Tos anos no bagulho tanque Nhiro Tos anos no bagulho tanque 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 Desculpa, eu tô aqui a tempo mesmo Tô colão, meu mano Tos anos no bagulho tanque Aí, parceiro, eu sigo e sou sagaz Respeita a minha história, eu já rimava aqui 5 anos atrás Eu nem te conhecia Eu vou rimando agora, mano, sabe, aqui sem hipocrisia Aí, bagulho é muito doido Vou fazendo o meu freestyle, mano, faço freestyle pro povo No seu samurai, você é baba-ovo Mas você vai tentar comigo, mano, então tente de novo Iludido novamente, você É o parte 5 já que eu vejo aqui nessa TV Você tá chacão de LSD Se eu nunca vou te matar, eu vou um vídeo na tela de LSD Aí, você vai falar o que? Fizido, você tá tranquilo, mano, sabe ter fã que corre, perigo Aí, eu vou te dar um conselho aqui no talento Correndo a conta é tempo Eu ia pedir, tá ligado? Mas eu tô um pouco me ferrando Um minuto e meio Bate e volta Solta o beat DJ Terceiro round Top Thor O Dolby O Dolby, o Dolby, o Dolby, o Dolby Rapaziada Final Não tem mais nada depois dessa Roda cultural Batalha do tanto que vocês querem ver Solta o beat Roda cultural Batalha do tanto que vocês querem ver Solta o beat Aí, passo de artista Só fala da minha trajetória quando tu fizer só na pista Vou seguir no jornalando o cristal e a vista Quer rimar comigo, nós rimas, mano, eu invisto Tá ligado? Eu te mostro agora e escuto o proceder Eu só tenho dois sons na pista E se moscar tem mais frio que você Agora compensa, tá ligado? De novo, eu fumo um racho, eu sou o prensa Bagulho é doido Vou rimar na vora, mano Você deve tá chapadão de bordo Sabe por quê? Vai pra puta que pariu Tenho mais claro que você tem uns mais ou menos ru Agora eu te falo que a tua tua mente tá lenta Você falou de prefeito, então vê se não erra Você tá pior que ele Ele só fica quatro anos Sem rima cinco Cinco anos fazendo merda Cê dá daia Vou rimar na vora, mano, aqui sem hipocrisia Tu também é prefeito Na levada Você só vem visitar a cidade Nós hora errada Tá ligado? Agora eu te mostro o meu plano Cê faz rap há cinco Eu passo no mínimo há oito anos Agora eu te falo, moleque Não tenha proeza Se o assunto é rap Eu sou o diretor E você é tiozinho da limpeza Vai seguir, cê sagaz Cê rima há oito anos Põe mais oito anos E rima mais Então toma, senta prato E volta de novo Quem sabe em 2018 Cê ganha o cristal Cê fala que eu rimo menos Aí cê pensou Pergunta pra galera Qual foi? Quem que ganhou? Eu rimo bem mais que você Tá ligado? A primeira vez eu te mostrei Que eu procedi Quem que ganhou? Ô meu rapaz Aprende Não conta a vitória antes da Batalha acabar Sabe por quê? Cê pode tá fudido Já falei pra tu Meu mano Tu corre em perigo Cê tá ligado? Eu te mostro Aqui você perde Agora eu vou mostrar No rap Cê vai se ofegar Porra Não fala da vitória Não fala da vitória Daquela mina Que eu demorei 10 anos Pra pegar Não tem de sorrir Mas eu sigo Não é de segunda Eu entendi o que ele falou Chego sem dó Cê podia ter falado Algo melhor Vou te falar moleque Agora cê fica no seu cantinho Melhor que isso No freestyle Só seu rimasse sozinho Cê tá ligado? Eu te bato O assunto é ideia Eu te bato no forro Tudo Nas leis pela plateia O cara tá agredindo geral Fui o bagulho aí Rapaziada Final da batalha do tanque Vocês viram Vocês decidem Agora vamos descobrir o campeão Depois vamos pra casa Ver Netflix Que pena Que pena Que querer Não é poder Pô É isso rapaziada Doc Tony Doug 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 Vocês decidem Barulho pra quem gostou Mais das rimas E do freestyle E do MC Doctor Barulho pra quem gostou Mais das rimas E do freestyle E do MC Doug Pô rapaziada A última batalha Rapaziada Barulho pra quem gostou Mais das rimas E do MC Doug Barulho pra quem gostou Mais das rimas E do MC Doc Boa 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 Levanta rapidinho E anda até a bicicleta Mais ou nada Isso aí Primeira vez Que MC Doug A vitória Campeão da batalha do tank Brota aqui Bota a dor A mão na cabeça Abaixa ela E deixa a garçol Batalha do tank Obrigado.